Atenção um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Com Lucas eliminado na madrugada desta quarta-feira, 30 de março, um novo pensamento prevaleceu na casa enquanto Natália, Gessilane e Linda Quebrada falavam sobre os próximos rumos do jogo e avaliavam todos os participantes do top 10. Ao se referir à Eslovênia, Natália comparou a irmã à vencedora do BBB21 Juliette. Para ela, a Esmis Pernambuco tem a mesma força das massas, embora ainda não tenha batido na parede. Acho que a Eslu é forte e popular. Não sei se é porque tínhamos uma ideia muito fixa do que aconteceu no ano passado, e porque ela também tem um perfil de Juliette bem distinto. Começa. Linda Quebrada interrompe os pensamentos da irmã, mas ela é totalmente diferente. Acho que ela é mais forte por causa da personalidade dela, onde ela está. Acredita a cantora e atriz. E acho que a Natália da Eslovênia é como Juliette, forte e popular. A Natália da Eslovênia é como Juliette, forte e popular.